. Boa noite, começa agora o Fala Bahia, confira os destaques do programa de hoje. Trânsito parado, acidente na avenida Juracima Galhães trava as principais vias da cidade. Crime brutal, policiais acusados de espancar detento até a morte se apresentam na corrigedoria. E você vai ver também... O Fala Bahia na sua comunidade desta semana está na Rua da Palestina, no bairro do Uruguai, aqui em Salvador, para mostrar para você o drama vivido pelos moradores da comunidade denunciado para o nosso programa. Tudo isso e ainda o som da banda Inarox. Agora no Fala Bahia, hoje com Fábio Cota. Está começando mais um Fala Bahia, hoje é sexta-feira, dia 20 de julho, dia do amigo. O nosso site é o falabaía.com. Siga também a gente no twitter.com.br fala__baía e curta o nosso facebook.com.br fala-baía. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Delúbio Soares dirá a STF que não houve compra de deputado. Estado de Minas. Pivô do Mensalão Roberto Jefferson vai passar por cirurgia para extrair câncer. Correio Brasiliense. Caixa Econômica vai legalizar bolões em casas lotéricas. O Estado de São Paulo. Prévia da inflação supera estimativa e sobe 0,33% em julho. O trânsito de Salvador ficou completamente travado hoje de manhã em vários pontos por causa de um acidente na Avenida Juracir Magalhães. O motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste que ficou atravessado na via. Em pleno horário de rush em Salvador, às 8h30 da manhã, a Avenida Juracir Magalhães, uma das mais movimentadas da cidade, não tem nenhum carro circulando. Um bloqueio feito pelos carros da Transalvador impede a passagem dos veículos. O bloqueio complicou a vida de muita gente que passava pelo local. O engarrafamento não atingiu só os motoristas. Os pedestres também sofreram com congestionamento. O motivo de tanta confusão foi o acidente que aconteceu na madrugada de hoje. Um carro preto, que vinha do sentido Iguatemi, acabou batendo em um poste. A força do impacto fez um estrago tanto no veículo quanto no poste. O motorista acabou colidindo com o parabrisa do carro e foi levado para o Hospital Geral do Estado. Aliás, hoje à tarde eu passei por esse local e realmente por volta de 3h30 da tarde existiam ainda muitos operários, muitos carros, caminhões de várias operadoras de telefonia celular. Tinha gente da linha Viva, da Hotline, que trabalha para Coelba lá, fazendo os últimos ajustes, colocando o poste no local. Mas quem ia por volta de 3h da tarde ainda da Garibaldi, sentido Avenida CM, passando pela Jurací Magalhães, ainda estava com o tráfego muito retido. Mas já está tudo normal, espero que tenha ocorrido tudo certinho. E agora o problema é um acidente desse. Imagina que pancada para derrubar um poste daquele tamanho com a quantidade de fios e cabos pendurados. Não foi brincadeira não, viu? O motorista do carro, João Cavalcante Bizerra Santiago, neto de 30 anos, já teve alta do HGE. Os três policiais civis acusados de matar um detento dentro da Delegacia de Porto Seguro, no sul da Bahia, se apresentaram na Corregedoria da Polícia Civil aqui em Salvador, na noite de ontem. Eles estão presos na Corregedoria. O filho de um investigador continua foragido. Os quatro são acusados de espancar até a morte o detento Ricardo Santos, de 21 anos. O laudo pericial aponta que a vítima sofreu traumatismo craniano. Os três policiais estão presos na Corregedoria da Polícia Civil, no Rio Vermelho. Joaquim Pinto Neto, Robertson Gomes da Costa e Otávio Garcia Gomes trabalham na Delegacia de Porto Seguro e tiveram prisão decretada pela Justiça. Contra eles, a acusação de morte por espancamento de Ricardo Santos Dias, de 21 anos, preso por assalto a uma joalheria em Porto Seguro. As imagens feitas pelo Circuito Interno da Delegacia de Porto Seguro mostram os policiais. O policial de camisa de manga branca é Joaquim Pinto Neto. O outro de camisa branca é Robertson Lino Gomes da Costa. O filho de Robertson, Murilo da Costa, aparece pegando uma chave nas mãos do pai. Esse outro trecho mostra os carcereiros tirando Ricardo da cela. Mais adiante, Robertson já aparece com um pedaço de pau na mão, conversando com o terceiro policial, Otávio Garcia Gomes. Ele é o chefe de serviço de investigação. Repare que eles simulam que teriam feito com o detento e ainda brincam com a câmera. Veja agora as imagens de Robertson e Garcia já carregando Ricardo, aparentemente desacordado. Dois PMs assistem a cena, mas não interferem. A polícia suspeita que Ricardo tenha sido espancado na sala de investigação, onde não há ponto de circuito interno. Ricardo foi encaminhado pelos policiais para o hospital de base, mas já chegou sem vida. Os quatro acusados fugiram. Além dos três policiais presos e que vão ser indiciados por homicídio qualificado, a polícia está apurando a participação de outros policiais da Delegacia de Porto Seguro na morte de Ricardo. A delegada-chefe da Corregedoria tentou ouvir os policiais hoje de manhã, mas todos se recusaram a falar. Eles vão responder o processo criminal na comarca de Porto Seguro e vão responder o processo administrativo disciplinar já vista a gravidade da conduta. Até o momento não há nem nada que nos leve a crer da participação de outros policiais que não eles três. Outras imagens estão sendo analisadas, outros exames foram realizados na sala e nos instrumentos apreendidos. Se houver qualquer outro policial que porventura tenha participado, colaborado, facilitado, ele também será responsabilizado. O ex-senador Antônio Carlos Magalhães foi lembrado hoje em uma missa celebrada na Igreja do Santuário da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, no Largo de Roma. Participaram da cerimônia familiares, pacientes das obras sociais Irmã Dulce, admiradores e políticos. Pacientes das obras assistenciais Irmã Dulce chegaram cedo à Igreja da Imaculada Conceição, na Cidade Baixa. Ao lado deles, admiradores do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, morto há cinco anos. Entre os familiares presentes na cerimônia, a viúva Dona Arlete Magalhães, o filho Antônio Carlos Júnior, além dos netos. Embora com muita saudade, mas também com a lembrança do legado, do seu amor pela Bahia e tudo que ele fez pela Bahia. Isso é tão mais forte que nos deixa confortados. Vários políticos também participaram da celebração. Apesar do tempo estar passando, a memória do senador ainda é uma coisa muito forte nos nossos corações e no coração do povo baiano. Pelo seu legado, pela sua história, pelo que ele fez por essa terra. Ah, do amor dele pela Bahia, da capacidade de liderança, da capacidade de formar equipe com gente jovem. Eu tenho muitas saudades dele. Na missa, celebrada por Frei Beto, coordenador das obras assistenciais Irmã Dulce, destaque para a amizade entre a freira, beatificada em 2011, e a CM, um dos políticos mais influentes da história do Brasil. Num dos momentos mais emocionantes da cerimônia, um quadro com uma foto dos dois foi levado até o altar. A CM nasceu em 1927, foi deputado federal, prefeito de Salvador, governador da Bahia, ministro e senador da República. Faleceu em 2007, aos 78 anos. Isso estava sempre na cabeça, uma frase do Vieira, chega-se mais perto ao coração dos homens pelas obras do que pelas palavras. Palavras todos dizem, mas realizar, poucos realizam. No fim da celebração, familiares do ex-senador colocaram flores no santuário bem-aventurada Dulce dos Pobres. Esta terra é a razão da minha vida. Música No próximo bloco, você vai ver como foi o Fala Bahia na sua comunidade, ontem no Uruguai. A gente volta já já, não sai daí. Música 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 Música